Olá, Cenas do Brasil está no ar! O programa Saúde Não Tem Preço completou um ano em fevereiro e quase 8 milhões de pessoas já foram beneficiadas com a distribuição de medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes e hipertensão na rede farmácia popular. O número de atendimentos aumentou quase 4 vezes depois que a oferta desses remédios passou a ser gratuita. No ano passado, o SUS teve 11 mil internações a menos por hipertensão e diabetes. A rede farmácia popular oferece ainda descontos de até 90% para vários tipos de medicamentos. Qual o balanço desses programas? E quais os desafios das políticas nacionais de assistência farmacêutica e de medicamentos? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com os nossos convidados, Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e Bruno Gedeon, farmacêutico da UNB, Universidade de Brasília. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir reportagens sobre o Saúde Não Tem Preço realizadas pela NBR. A primeira matéria de Ana Gabriela Salles foi feita em dezembro de 2011 falando dos medicamentos gratuitos. Vamos ver. A mulher de 77 anos convive com o diabetes. Parar de comer açúcar e outros alimentos impróprios para quem tem a doença não é suficiente. Ela precisa tomar medicação para reduzir os níveis de glicose no sangue. E desde que começou a participar do programa Saúde Não Tem Preço, lançado esse ano, conta que teve uma folga no orçamento familiar. Toda a vida eu comprei o remédio, depois que saiu o programa do governo de fornecer esse remédio, foi que eu comecei a pegar de graça. Ela aplica a insulina uma vez por dia. Já se acostumou com a rotina e explica como consegue de graça o remédio para o mês inteiro. É simples, basta você ir no médico, ele te pede os exames, consta que você tem a doença e ele te dá a receita, passa a receita, né? E você vai na farmácia com a receita, uma carteira de identidade e pega os remédios na hora. Uma vez por mês, esse é o percurso de Dona Augustinha e de muitos outros brasileiros que fizeram o mesmo. Só em 2011, mais de 5 milhões de pessoas que sofrem de hipertensão e diabetes procuraram um dos 20 mil estabelecimentos da farmácia popular e pelo programa Saúde Não Tem Preço, levaram o medicamento de graça. Ao todo, são 11 remédios gratuitos para quem se trata dessas doenças. Basta chegar ao balcão de uma farmácia credenciada em todo o país, apresentar a receita médica e um documento de identidade e passar no caixa. Mas a compra, desta vez, não vai custar nada. No caso de Dona Augustinha, a economia foi de 80 reais e 74 centavos. Esta outra aposentada pega remédios para hipertensão e aprova a iniciativa, que pode beneficiar outros 33 milhões de brasileiros que têm a doença diagnosticada. É muito importante para o nosso orçamento, principalmente considerando se há aposentadoria achatada, porque são doenças que afetam mais as pessoas idosas e já aposentadas. Então, tem que melhorar mais ainda. Então, vale a pena, né? Claro que sim. Vamos gerar agora um trecho do balanço feito pela presidenta Dilma Rousseff no dia 13 de fevereiro deste ano, no programa Café com a Presidenta, sobre o Saúde Não Tem Preço. Neste ano, 3 milhões e 238 mil pacientes tiveram acesso ao medicamento gratuito. Há um ano, quando o usuário ainda pagava 10% do valor do remédio, esse número era bem menor. Era 853 mil pacientes. Nesse primeiro ano do programa, mais de 7 milhões e 800 mil pessoas retiraram esses medicamentos na rede que tem farmácia popular. No ano passado, a farmácia popular chegou a 781 municípios que não tinham nenhuma farmácia credenciada no programa. O Ministério da Saúde identificou onde está a população mais pobre, tanto nas grandes cidades como no interior do Brasil. E está estimulando o credenciamento de novas farmácias nesses municípios cada vez mais perto das populações. Bom, vamos à nossa conversa. Vamos fazer um balanço, a gente já viu um pouco desse balanço. Mas o que permitiu, secretário, o êxito do programa? Porque ele é considerado um programa exitoso até por pessoas muito críticas ao sistema de saúde e tudo mais. O que permitiu esse êxito? Primeiro, eu queria dar bom dia a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui para poder dar todos os esclarecimentos. E também um orgulho imenso da gente participar deste momento de um programa com tanto êxito que ele permitiu que a gente tivesse uma política social, uma política de acesso a medicamentos e com impacto econômico para a população brasileira, principalmente a população mais carente. e eu acho que o que o permitiu foi a confluência de esforços do governo federal, dos estados e municípios, do setor empresarial, do setor da rede de distribuição, das farmácias, aonde todos somaram esforços, todos cederam um pouco para viabilizar um programa de grande sucesso nacional. Bruno, o que você considera, como é que está o programa aqui no Distrito Federal, você trabalha na UNB, acompanha, e como é que isso tem influenciado na vida das pessoas hipertensas e diabéticas? Obrigado pelo convite. Bom, a gente tem reparado que os pacientes realmente têm aderido mais ao tratamento, eles realmente agora conseguem dar continuidade no tratamento, e isso é muito importante, visto que as doenças cardiovasculares são a maior causa de doença hoje no Brasil. Então, quando você consegue dar essa continuidade, você realmente melhora a expectativa de vida e isso influencia diretamente na qualidade do tratamento oferecido ao paciente. Agora, as pessoas, você falou de interrupção de tratamento, né? Que agora as pessoas estão podendo dar continuidade. Isso por conta da gratuidade do remédio? Também, muita gente interrompe por achar, no caso de hipertensão, por achar que não precisa tomar, né? Esse também é um desafio nessa doença, né? Exatamente. O trabalho que nós desenvolvemos dentro do Hospital Universitário de Brasília é justamente de orientação ao paciente de como utilizar o medicamento, também de orientar sobre esse que você está falando, do paciente não dar continuidade por achar que não tem sintomas, que a hipertensão muitas vezes não traz sintomas para o paciente. E esse fato também que o paciente muitas vezes parava de tomar o medicamento porque o acesso era mais difícil, né? Se a gente for parar para analisar, os postos de saúde, que eram os únicos locais que disponibilizavam o medicamento gratuitamente, eles ficam abertos em horário comercial. E muitos não têm esse horário para poder pegar o medicamento. Então, o fato de ter várias drogarias espalhadas pela cidade, isso fica mais perto da casa do paciente, com horário de funcionamento flexível. Então, tudo isso são fatores que influenciam diretamente na adesão. Algumas com plantão, noturno e tudo mais, né? O número é bastante importante, quase quadriplicou o acesso ao tratamento. Qual o panorama do tratamento dessas doenças? É, primeiro assim, eu acho que o importante... Por que pegamos hipertensão e diabetes? Por que essa foi a escolha? Acho que é importante ver que hoje a principal causa de óbito no Brasil são as doenças cardiovasculares. 32% dos óbitos na população brasileira são decorrentes dessas doenças e que estão muito associadas à hipertensão e diabetes. Ou seja, a gente focou onde o problema era mais grave. E olha como, do ponto de vista médico, tem uma importância imensa, né? As pessoas que têm acidente vascular cerebral, que não tomam medicamentos, cerca de 50% desses acidentes com óbito se devem a pessoas que têm a doença, têm hipertensão e não tomam o medicamento, não são tratadas. Então, o impacto que a gente está focando em um grupo de doenças que tem alta importância para a saúde das pessoas e que o medicamento faz a diferença. Faz a diferença. Então, agora, não um medicamento tomado sem prescrição, sem critério. O programa também tem essa dimensão de ser um programa de assistência farmacêutica. A gente está junto com o médico, com o farmacêutico, para que a pessoa seja tratada do ponto de vista do que é melhor para a sua saúde. Não sair tomando medicamento de forma desregrada, sem receita, sem consultar, sem conversar com o farmacêutico. Então, ele é um programa de assistência à saúde, mais do que um programa apenas de distribuição de remédio. Mas ele traz ganho para a saúde justamente nesse grupo de doenças em que o medicamento é tão estratégico. Esse controle dos medicamentos, do acesso aos medicamentos, também tem aumentado? Porque, tradicionalmente, o brasileiro se automedica muito, e a não exigência de receitas. No caso da saúde, não tem preço. A pessoa tem que apresentar a receita. Não precisa ser do SUS a receita, qualquer receita. Qualquer receita médica, o médico seu CRM passa a receita. O CPF e tem um limite, claro, de acordo com o que está prescrito para a necessidade de cada paciente. Mas você acha que, você avalia que tem aumentado também esse controle? Tem, tem aumentado, com certeza. Porque o paciente, antes, ele poderia pegar essa prescrição uma única vez, e uma única vez ele recebeu o diagnóstico de hipertensão, por exemplo. E ficar anos tomando a mesma medicação, achando que está sempre controlando a doença. Na verdade, muitas vezes não é assim. E como essa receita médica vale por quatro meses na farmácia popular, o paciente, ele é, de certa forma, obrigado a voltar ao médico para uma reavaliação, para que consiga pegar uma nova receita. Então, isso controla o uso, a automedicação, o uso irracional do medicamento. E, com isso, está sempre reavaliando o paciente, melhorando a terapêutica. E, pelos relatos que, no Hospital Universitário de Brasília, vocês ouvem, é de que as pessoas estão se tratando mais por esse motivo. Exatamente. A gente vê que pacientes que tinham problema de adesão por não conseguir pegar o medicamento, por exemplo, que agora já não é mais uma queixa. Então, ele consegue, realmente, tomar o medicamento todos os dias, porque não falta o medicamento para ele. E a gente vê que aqueles pacientes que internavam mais, agora não internam tanto. Diminui, eles não voltam mais, não tem reinternação. Isso melhora significativamente a qualidade de vida do paciente e diminui os gastos com a saúde. Como é que está a cobertura do programa? Primeiro, acho que seria legal a gente explicar como é que ele se estrutura, como é que é esse trabalho, essa compra junto aos laboratórios, como é que é o credenciamento das farmácias, qual o trabalho do Ministério e dos municípios. A gente tem um conjunto de normas, o trabalho se dá com as farmácias, redes de drogarias, que elas têm que atender os critérios para se credenciar no programa. É um ato voluntário da rede de farmácias, é um contrato que se estabelece com o Ministério. Qual o benefício para a farmácia? E a partir do momento, eu acho que o benefício é imenso, porque a farmácia, a OLT, até a gente está marcando muito, o nosso telespectador tem que saber, o programa Farmácia Popular é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde. Cada medicamento que se toma, seja do programa de farmácia popular, da atenção básica, a vacina que as pessoas dão para o seu filho quando nasce, é tudo produto do SUS, esse sistema que nós estamos construindo, que há muitas dificuldades, mas que é um patrimônio da população brasileira. Então, a gente tem as regras de credenciamento das farmácias, elas têm que seguir rigidamente os códigos de conduta, ou seja, a gente tem um sistema de blindagem que avançou muito de controle para que não haja nenhum tipo de fraude, porque a gente tem que ter o compromisso com o recurso público. Isto vale ouro, é recurso do contribuinte, é utilizado em medicamentos. E a gente consegue adesão, porque na medida em que a farmácia entra no programa, ela atrai uma clientela, ela ganha um respeito, é quase que um selo de qualidade que ela ganha. Olha, eu estou trabalhando num programa central da saúde desse país, e a gente conseguiu algo muito inusitado. Quando a gente fala que garantiu a gratuidade, para cada cidadão, para cada medicamento, o governo federal, ele não gastou mais. Ele fez um acordo com o setor produtivo e com o setor de distribuição, aonde foi incorporado no custo do medicamento, o custo que o governo tinha por pessoa. Qual é o custo geral e o por pessoa? Então, o que a gente tinha, o que isso permitiu? Permitiu esta ampliação, ou seja, a gente ampliou de 850 mil pessoas, para mais de 3 milhões e 200 mil pessoas, também porque a gente permitiu uma economia de recursos para garantir a gratuidade. Ou seja, isso foi absorvido em uma certa redução da margem de lucro, seja da indústria, seja do setor distribuidor. Aí você perguntava, mas fizeram isso por quê? Porque passaram a vender muito mais, ampliaram as vendas, puderam ter, então, preços, um retorno menor por medicamento, ou seja, um programa de eficiência no uso do recurso público. E, ao mesmo tempo, permitiu ampliar o acesso. Então, hoje, o Ministério já ampliou o seu orçamento. O orçamento do ano passado foi em torno de 800 milhões. O previsto para 2012 é de 1,1 bilhão. Agora, o aumento na quantidade, veja só, se você pegar o aumento no valor, foi de 800 para 1,1 bilhão. O aumento na quantidade foi de quatro vezes. Ou seja, é um programa que mostra uma racionalização... De gestão, ou seja, ele alia boa gestão, economia para o cidadão e para o governo federal, e ampliação do acesso. Eu acho que ele é um pouco joia da coroa, que mostra uma orientação da política, que alia a gestão com o atendimento social. Bruno, o secretário falou dessas vantagens também para as farmácias. O selo, ele realmente, ele atrai o farmacêutico, o dono da farmácia, o proprietário, ele faz... aquela farmácia tem mais valor, aquele ponto tem mais valor? Com certeza. No início do programa, quando ainda não era gratuito os medicamentos, a gente percebia que muitos colegas farmacêuticos e donos de farmácia tinham receio de aderir ao programa, mas com o passar do tempo... Por que o receio? Porque o novo, ele causa um receio, né? Saber como que ia ser gerido esse sistema, como se isso ia dar um trabalho para o dono da farmácia de lançar essas receitas, como que seria isso? Mas, depois que o sistema foi realmente se fortalecendo, vários já aderiram. E o que a gente percebe é que a farmácia, a drogaria, ela não é somente um comércio, é um comércio diferenciado. A farmácia não pode ser vista como uma padaria ou outro comércio. Então, nesse sentido, os farmacêuticos, os donos de drogarias, têm visto que é oferecer um serviço à população, independente se vai ter ou não um retorno financeiro como outrora. Mas a gente tem visto também que o cliente ou o paciente, ele vai para a farmácia pegar o medicamento da hipertensão do diabetes, mas ele também pode acabar comprando um outro produto, ele pode acabar comprando um outro medicamento. Então, tudo isso atraiu os investidores, perdão, os proprietários de farmácia para aderir ao programa. E, além, quer dizer, o principal objetivo do programa é o atendimento ao cidadão, é melhorar a saúde da população, a qualidade de vida das pessoas. Isso é mais importante, sem dúvida. Agora, além disso, essa medida resulta, você falou do SUS, do Sistema Único de Saúde, resulta em economia dentro do Sistema Único, a gente citou aí já a diminuição nas internações. Qual é esse impacto? É, tem um impacto muito importante, porque na medida em que você desospitaliza aquele cidadão que está tendo uma assistência farmacêutica, ele deixa de gastar com o hospital, ele deixa de gastar com consultas de emergência, com atendimento de emergência, as principais causas de emergência são acidentes vasculares. Então, você tem uma economia de grande envergadura. Eu não vou te dar agora aqui um número preciso, porque é uma conta que você faz uma economia, um gasto, como eu te falei, que no custo unitário não aumenta, a gente conseguiu fazer isso sem aumentar o custo unitário, mas amplia o acesso, amplia o número de pessoas que não tinham atendimento àqueles medicamentos e passam a ter. De outro lado, e a gente está já com um estudo aprofundado para ter esse número preciso, ao você tirar a pessoa do hospital, tirar a pessoa da ambulância, a ter uma qualidade de vida melhor, você tem uma redução brutal. Eu diria, eu acho que é uma economia de 5 para 1, numa ordem de grandeza, porque o gasto hospitalar é muito alto. O gasto hospitalar é muito alto. E eu vou dizer ainda mais, eu acho que a gente, ao ele ter uma dimensão cultural, Lúcia, até eu sou economista e nesse processo todo aprendi como o farmacêutico e o médico, mas o farmacêutico foi a grande descoberta, é importante nesse processo, porque a farmácia, como o Bruno falou, não pode ser vista apenas como um estabelecimento comercial. Então ela induz o cidadão, além de ter receita médica, diz qualquer dúvida, fale com o farmacêutico. Ele já vai cobrar na farmácia, cadê o farmacêutico que vai me orientar, porque eu estou com uma dúvida aqui no nome do medicamento, não estou aqui entendendo exatamente a receita médica. Então ele tem um pouco também esse intangível, que eu acho que talvez seja, além da economia em valor, ela muda a cultura do cidadão. Ele passa a ter a cultura de ir ao médico, de conversar com o farmacêutico, de tratar a farmácia como um estabelecimento de saúde. Por exemplo, se quiser sair lá comprando medicamentos que um não é compatível com o outro do farmácia popular, o sistema bloqueia. Se tomar dois medicamentos que um, tomando em associação, fazem mal, não permite você ter esse. E aí o farmacêutico vai explicar. Ah, o próprio sistema já bloqueia? Já bloqueia isso. Quando há conflitos entre medicamentos. Entre medicamentos. Então isso é muito interessante. Então eu acho que ele tem um intangível, que é uma mudança cultural, como ele hoje, o Bruno mencionou, né? As pessoas achavam complicado, como é que eu vou chegar lá? Isso é burocracia? Quando vê, é muito simples, até como nós vimos aqui na introdução do programa, a senhora mencionando, olha, você vai lá com documento, CPF, receita médica, tem acesso. Mas não é um acesso descontrolado, a receita vale quatro meses. Então eu acho que tem um ganho, é também intangível, que a gente um dia vai ainda reforçar uma terceira vertente, que é o ganho da promoção à saúde. Olha, o medicamento é excelente para a gente ter o tratamento, e para seguir o tratamento e para a gente estar seguro. Mas isso pode começar também a ser um canal de entrada, da gente divulgar a importância de exercício físico, de práticas saudáveis, de comer, de uma comida de boa qualidade. Porque o nosso grande objetivo não é, é cada vez comprar mais e distribuir mais medicamentos. Nosso grande objetivo é a saúde do cidadão. Então eu acho que isso passa, né, Bruno? Não, assim, por uma mudança também de postura, né? É, dentro disso, dentro desse assunto, que a saúde ela é um contexto, ela não é somente controlar uma pressão alta ou qualquer outro tipo de sintoma. E sim como se sentir bem. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares, em boa parte, também tem questões emocionais e questão de... Então, quando a gente... Tanto de estilo de vida quanto emocionais. Exatamente, que é uma doença multifatorial, que a gente chama. Então, a coisa que a gente sempre incentiva o paciente, quando a gente fala da farmácia popular, a gente comenta, tá vendo quanto o senhor vai economizar nessa receita pegando na farmácia popular? Esse dinheiro o senhor pode investir numa dieta mais balanceada, né? Que muitos são obesos e por isso que também são hipertensos. Então a gente fala, o senhor pode comprar mais verduras, hortaliças, entre outros. É papel do farmacêutico também fazer isso. Também, de todo profissional de saúde. De todo profissional de saúde. Porque é como o doutor falou, é a promoção da saúde. Você não pode... A gente tem que sair do modelo hospitalocêntrico, que é a internação e emergência, e começar a cuidar na atenção básica. De orientar o paciente quais são os hábitos que ele precisa para controle da doença. Não é somente tomar o medicamento. Então, expandir essa visão é importante. para o paciente, então, investir em outras áreas, como lazer, né? Que a gente sabe que pacientes de baixa renda não conseguem ir ao cinema, não conseguem fazer uma academia. Então, isso tudo influencia. Você economiza em um gasto e pode investir em outra coisa. Agora, tudo isso é um trabalho até que o Ministério vem fazendo, várias organizações da sociedade também vêm fazendo, de esclarecimento cada vez maior dessas práticas, dessas... Fazer exercício, alimentação saudável e tal. A academia da saúde. É um grande desafio ainda, mas tem sido feitas várias campanhas. Agora, você comentava antes da gente começar o programa que você achava que o programa Farmácia Popular ainda não era muito conhecido. Exatamente. Embora tenha um crescimento muito grande, a gente vê isso na prática, alguns pacientes ainda têm um pouco de receio. Não conhecem muito bem, não sabem onde fica. Então, o nosso papel, como farmacêutico, como profissional de saúde... Você vê isso lá no hospital? A gente vê isso bastante. Dentro da UNB a pessoa... Não conhecer que tem esse direito, por exemplo. Exatamente. Ele pensa que muitas vezes é complicado conseguir, porque ele acha, como o doutor falou, que precisa de levar vários documentos, que precisa de ser um cadastro muito complexo, que ele vai ter que esperar uma resposta posterior. Normalmente, as pessoas muito pobres não têm nem como ficar também se deslocando muito ou tem toda a documentação. Exatamente. Ou falta informação mesmo. Exatamente. Então, a gente orienta que é uma coisa que é bem prático, até mais prático do que pegar no posto de saúde, por exemplo. que muitas vezes a gente sabe que existe o desabastecimento por um motivo ou outro, ou por esse problema de horário de funcionamento. Mas a gente orienta e ele sai satisfeito, sabendo que vai conseguir pegar o medicamento e que o medicamento agora não vai mais faltar. Então, a gente precisa divulgar esse serviço. E a gente sabe que tem propagandas na televisão, a gente vê, mas que alguns pacientes, alguns públicos que a gente trabalha, principalmente na rede pública, são públicos que não têm tanto acesso à televisão e no sentido de não entender muito bem algumas linguagens que são passadas. Então, a gente tenta transmitir aquela informação de uma forma mais clara e mais simples para o paciente. Por isso que a gente fez um folder que a gente distribui para os nossos pacientes no hospital universitário com perguntas e respostas bem práticas, que inclusive a gente validou esse folder com o paciente. A gente pedia para que ele lesse, o senhor entendeu? O que o senhor não entendeu? Vamos mudar essa palavra para que outros pacientes do mesmo nível de instrucional pudessem entender. E o Ministério está ligado nisso, em fazer mais campanhas, esclarecimento, divulgar mais o programa? Está muito. Isso é uma importância muito grande. A gente está com uma pesquisa, que é a Pesquisa Nacional de Assistência Farmacêutica, que envolve mais de 20 mil domicílios. A gente entendendo como é que a pessoa vai consumir o medicamento, quais são os hábitos, se ela tem a informação ou não. A gente também está, além de ter uma estratégia de divulgação muito importante, acabamos de ter aprovado aqui as novas embalagens, com a divulgação que mostra a importância do SUS para o cidadão, a gente está também estudando profundamente os hábitos familiares, como é que a pessoa se comporta frente ao medicamento. Ela compra o medicamento e toma sempre ou ela vai, descarta e tem o uso mais irregular? Porque nessa aliança, eu realmente fico muito feliz de ver uma universidade envolvida como vocês estão, porque tem que ser um esforço da coletividade. Eu acho que as próprias universidades, a gente está convocando as universidades, as faculdades de farmácia, e tal, é fazer um mutirão mesmo a esse tipo de esclarecimento. E o programa, como ele hoje é um grande sucesso, eu acho que ele acaba tendo uma dimensão que permite fortalecer outras áreas também. Por exemplo, a gente está avançando muito na assistência farmacêutica e oncologia, e não pode ser, porque são medicamentos em grande parte utilizados em âmbito hospitalar, mas a gente está conseguindo negociações boas com o setor produtivo, com reduções às vezes de 50% no preço de um medicamento oncológico. Então, na verdade, há toda uma legitimação de uma nova forma de ver o medicamento como parte da assistência e não como um produto comercial e econômico apenas. Eu acho que essa talvez seja uma das boas viradas além da preocupação do foco social que a gente depois certamente vai poder conversar. Vamos falar disso no próximo bloco. Vamos agora a um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil que hoje fala sobre os programas Saúde Não Tem Preço e Farmácia Popular. Estão aqui comigo Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e Bruno Gedeon, farmacêutico da UNB, Universidade de Brasília. Bom, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre essa questão que o secretário tinha levantado no primeiro bloco de que se buscaria um foco social também nessa distribuição dos medicamentos. É que muitas vezes a gente não percebe como certas políticas para determinados grupos de produtos ou de atividades tem um efeito social que a gente numa primeira olhada não percebe. Por exemplo, se eu pegar o quanto representa o gasto com medicamento na renda de uma pessoa. Se eu pegar os 10% mais pobres da população, se a população mais pobre ela gasta 12% da sua renda com medicamentos. Você entende o que significa 12% da renda apenas com medicamentos? Eu não estou aqui falando além de aluguel, de alimentação, transporte, energia, 12% da renda mais de 10% com medicamento. Os mais ricos é só 1,7%. Então, ao estabelecer uma gratuidade que eu numa primeira olhada é universal porque a gente pensa no sistema de saúde universal, a gente não vai ter uma saúde para rico, uma saúde para pobre, a opção da Constituição brasileira é a gente ter um sistema que seja universal, mas ele tem um impacto muito diferenciado. A senhora que falou aqui no início do programa, ela vai poder economizando, se eu não me engano, 80 reais por mês, quer dizer, no final do ano ela economizou mil reais, ela economizou mil reais. Ela economizou talvez 10% da sua renda mensal, que ela pode Em média, é essa economia para um hipertenso? Ela vai, a economia, porque varia muito, porque tem, inclusive, tem pessoas que são hipertensas e diabéticas que tem que tomar, mas a economia está entre 400 e mil reais ano por pessoa, podendo chegar até mais. Se eu estou falando da economia, é direta com medicamento. Agora, você imagina a economia que a pessoa teve é não ter o custo de transporte para se deslocar até um posto de saúde ou até um hospital. Ela deixou de economizar, ela deixou de gastar isso. Olha, eu acho que a gente pode no mínimo dobrar essa economia, a economia que ela teve e a tranquilidade que ela teve de não ter que faltar o trabalho para poder adquirir o medicamento ou ter que negociar com o seu patrão um tempo, porque, você sabe, nos grandes centros o tempo de deslocamento muitas vezes são duas horas para você ir até o local onde você pode ter o acesso ao medicamento. Você tinha falado no primeiro bloco que são mais de 3 mil municípios que já tem distribuição de remédios gratuitos para hipertensão e diabetes na rede farmácia popular ou que tem rede farmácias credenciadas. Agora, como é que é feito esse mapeamento dos locais mais pobres, mais necessitados? O Ministério faz esse mapeamento? Faz. Olha que coisa bacana, isso que realmente deixa a gente muito orgulhoso. Aumentou o número de municípios de cerca de 2.460 municípios para 3.200 municípios nesse período, 3.200, 2.300 municípios. Já cobre cerca de 60% dos municípios brasileiros. Até aí tudo bem. Os municípios onde houve mais crescimento foram os municípios de extrema pobreza. Ou seja, a gente já teve um aumento de 400 municípios de extrema pobreza e a meta para esse ano a gente já tem unidades credenciadas em 988 municípios de extrema pobreza. A meta para esse ano a gente chega a 1.500 municípios cobrindo 60% daqueles municípios que são muito pobres. Onde a renda mensal por cada pessoa é de 70, menos de 70 reais. ou seja, é muito baixo realmente. Há uma ação conjunta com outros ministérios no plano Brasil sem miséria. Do plano Brasil sem miséria. Eu digo que esse virou nosso grande guia para 2012 é a gente atacar este grupo de municípios. Mas mesmo em 2011 o crescimento do programa olha que dado, né? Sabe qual foi a região que mais aumentou o número de usuários para medicamentos para hipertensão? A região norte. Aumentou em 1.000%. A região nordeste em 600%. O crescimento foi o inversamente o inverso da riqueza das regiões. mas a que mais cresceu foi a norte, nordeste e centro-oeste e as que menos cresceram foram sul e sudeste. Todas cresceram muito. Todas cresceram muito. Mas houve uma ação de desenvolvimento regional muito evidente. Aí você pode perguntar por quê? Porque houve da nossa parte também mais uma vez em articulação com a rede de farmácias mobilizando também o setor produtivo industrial para disponibilizar os medicamentos. de conscientização e de divulgação junto às farmácias do local que essa desinformação que o Bruno falou aqui do cidadão não é só do cidadão. Muitas vezes aquela pequena farmacinha do pequeno município o dono da farmácia não conhece é muito complicado como é que eu faço. Então a gente está tendo uma busca o programa do Brasil Sem Miséria é a busca ativa a gente está tendo uma busca ativa de farmácia para os municípios de extrema pobreza. E isso tem um efeito duplo de você ao mesmo tempo você está atendendo a população mas ou você está vendendo mais medicamento você está aumentando o acesso você está gerando renda e emprego nos municípios de extrema pobreza. Então tem um efeito indireto também de que acaba contribuindo para aumentar a renda dos municípios mais pobres. Bruno e a pobreza acentua essas doenças a hipertensão por exemplo por uma série de fatores e vocês têm o secretário estava falando no primeiro bloco sobre uma pesquisa um mapeamento que o ministério está fazendo sobre como é que as pessoas levam o tratamento o perfil dessas pessoas que estão se tratando existe na UNB algum estudo também em relação a isso? Bom quantificar mas a gente vê que pessoas menos informadas na verdade não é questão de somente de renda eles são de informação pessoas menos informadas tendem a aderir menos ao tratamento então se eles não sabem como utilizar o medicamento se eles não sabem como conseguir o medicamento isso vai influenciar claro que pessoas com uma renda maior tendem a ser mais bem informadas saber quais são os hábitos de vida adequados eles têm realmente condições de comprar de executar essas práticas executar exatamente pagar uma academia ter uma alimentação mais adequada uma alimentação mais adequada então a renda influencia sim nessas doenças não é o único fator mas realmente vai influenciar bastante por conta desses parâmetros mas em relação ao acesso ao medicamento hoje já nesses municípios que tem a farmácia popular já não é mais somente por renda e sim por informação e aqui por exemplo no Distrito Federal você vê que está chegando nos lugares mais pobres sim está chegando nas cidades que a gente chama de regiões administrativas né são as cidades satélites que são chamadas até mesmo no entorno do DF que muitos pacientes nossos do HUB são do entorno e nesses locais do entorno nas regiões mais pobres realmente já está chegando o programa então isso facilita muito tem locais estratégicos também farmácia popular por exemplo em rodoviárias não em metrô mas em rodoviárias em locais próximos a essas paradas de ônibus então tudo isso facilita para o paciente porque ele sai do hospital e no trajeto para casa ele já consegue adquirir o medicamento então não gera esse outro gasto de ir até um outro local a gente sabe que às vezes os postos de saúde são bem espalhados agora secretário a presidenta Dilma quando fez um balanço em fevereiro sobre o saúde não tem preço ela falou do grande desafio que é oferecer saúde pública gratuita de qualidade e que o Brasil tem enfrentado esse desafio mas também tem muito ainda do que avançar quais seriam os principais desafios nessas políticas nacionais de assistência farmacêutica de medicamentos olha eu acho que a gente tem um desafio importante que é o desafio de a gente ter que começar a incorporar o nosso sistema de saúde público como parte do patrimônio brasileiro quando você vai em alguns países como é a inglaterra o cidadão tem orgulho do seu sistema de saúde e a gente está trabalhando duro muito duro para que com essas ações eficientes emblemáticas mas não são as únicas se eu pegasse o programa nacional de vacinação ele é maravilhoso não existe no mundo um programa de vacinação abrangente como existe no Brasil você vai no interior da Amazônia no Alto Solimões de barco uma equipe de saúde da família uma equipe de atenção básica oferecendo e vacinando a população daquela população ribeirinha o programa de transplante que o Brasil tem chegando superando largamente a marca de 20 mil transplantes é o único no mundo numa atenção de alta complexidade acaba que fica no imaginário das pessoas mas os problemas que se vê nas emergências exatamente e eu não estou negando acho que até a gente tem que saber saber enfrentar esses problemas mas a gente tem que saber valorizar as coisas boas como saúde não tem preço programa de vacinação o de atenção básica que está que está se ampliando até agora tive uma notícia de uma ampliação muito importante no estado do Rio de Janeiro no município do Rio de Janeiro que tinha um problema sério de atenção básica como programas que vão mudando a realidade que a gente tem que pegar esses bons exemplos para poder inclusive tensionar e eu acho que a gente tem papel nosso receber crítica receber sugestão receber reclamação para poder transformar o sistema de saúde num patrimônio da população uma coisa que o Bruno mencionou do custo do programa que sempre se fala não isso é muito as coisas são muito caras como é que a gente faz o Brasil ainda frente aos países que tem um sistema universal ele ainda tem para avançar no seu financiamento da saúde isso que recentemente está sendo reconhecido pela sociedade brasileira no programa farmácia popular você imagina Lúcia a gente abrir credenciar mais 500 municípios de extrema pobreza farmácia em 500 municípios se a gente tivesse que construir 500 farmácias diferentes isso é um custo absurdo você imagina uma contratação de pessoal investimento fazer obras contratar pessoas concurso público trabalhar com a burocracia pública fazer as licitações quando a gente vai faz um programa de credenciamento e no dia seguinte o cidadão já tem acesso ao hall de medicamentos sem um gasto de investimento sem um gasto de investimento que eu digo em obras a gente está investindo na saúde para mim isso é investimento mas eu digo sem ter tijolo sem ter a gente está criando uma uma infraestrutura pesadíssima e que seria e que seria uma manutenção também uma manutenção onerosa com pessoal oneroso que teria muito gasto com pessoal com manutenção com investimento então acho que também tem essa dimensão que às vezes não é muito vista de programas que acabam tendo uma racionalidade também do ponto de vista da eficiência do gasto público que é muito interessante o Bruno estava me comentando que os farmacêuticos sempre tem essa preocupação com a eficiência do gasto que não é só sair consumindo medicamentos eu vou passar para o Bruno agora isso daí é interessante que é reconhecer todos os problemas que a saúde ainda tem no Brasil que tem muito que avançar mas também perder o tal do complexo do vira lata que a gente também não valoriza o que a gente tem de bom Bruno o que você considera os principais desafios bom primeiro gostaria de comentar o que o doutor falou sobre a questão do brasileiro se sentir orgulhoso por ter um serviço universal um sistema universal porque na verdade a gente já sabe que tem muitas dificuldades mas que na verdade o sistema ele não é do governo como muita a população pensa que é o sistema não é do governo o sistema é nosso o sistema é da população dos profissionais de saúde dos gestores de todos então uma forma de reclamar de contribuir com a gestão é através dos conselhos de saúde né então que é uma oportunidade do usuário realmente reclamar os seus direitos de participar da gestão das conferências nacionais de saúde tem associação de usuários associação de usuários do SUS a gente sabe que quando o usuário ele participa ele também vai acabar se sentindo também dono do sistema e isso é importante agora sobre os desafios são assim a gente ainda precisa ainda aumentar esse elenco a longo prazo de remédios de medicamentos sim a gente precisa de distribuição gratuita sim na verdade porque a gente percebe claro que é questão do custo a gente hoje precisa toda vez que se vai padronizar um medicamento para ser disponibilizado na rede pública ou na própria farmácia popular existe um estudo muito rígido de avaliar quais são os medicamentos que tem o melhor custo e efetividade ou seja que tem o menor preço mas que realmente vão controlar a doença mas ainda assim a gente ainda precisa colocar alguns outros medicamentos que são para tratamento de outras complicações cardiovasculares a gente sabe que tratando a hipertensão a gente diminui a incidência de outras comorbidades outras doenças mas a gente sabe que alguns pacientes já estão no estágio mais avançado que precisam de algum outro medicamento que não aqueles que estão padronizados e algumas vezes os medicamentos padronizados não são contraindicados para aqueles outros pacientes mas de certa forma esses medicamentos que estão elencados na farmácia popular são realmente os que atendem a grande maioria da população isso você está falando tanto desses gratuitos para hipertensão e diabetes quanto os outros quanto os outros também que tem descontos os descontos vão de 10 a 90% é isso secretário? não os que estão dentro do programa farmácia popular é de 90% são todos 90%? 90% do preço de referência que a gente trabalha qualquer produto daqueles que está no hall até no hall ele está na página do ministério e todo cidadão poderá ver quais são os produtos que ele terá desconto e são quantos quantos medicamentos ao todo com desconto? o no saúde não tem preço são 25 medicamentos sendo o do farmácia popular são 25 medicamentos sendo 11 com total gratuidade para hipertensão e diabetes e aí tem ainda da rede própria do farmácia popular que é mais de uma centena de medicamentos e existe essa essa perspectiva tem essa questão do alto custo disso existe alguma perspectiva de ampliação desse elenco? eu quero dizer que a perspectiva cuidadosa cautelosa porque uma coisa que é muito importante dizer que o programa farmácia popular ele está integrado com outros programas de assistência farmacêutica a gente tem o programa de atenção básica relacionado com os postos de saúde os programas de medicamentos estratégicos por exemplo toda a política para o tratamento da AIDS que também é outro programa que o Brasil tem que se orgulhar tem que se orgulhar muito é um programa público do SUS e que a gente tem que saber disso tem que falar isso com muito sem complexo de vira-lata os medicamentos estratégicos são fornecidos gratuitamente na rede do SUS para o tratamento por exemplo de tuberculose de AIDS entre vários outros transsenias saúde da mulher da mulher da criança tem os que são o componente especializado da assistência farmacêutica por exemplo em oncologia a gente fornece serviço desde serviço de radioterapia até quimioterápicos de última geração que já estão sendo incorporados no SUS então uma coisa que é importante é a gente não ver também o programa farmácia popular como algo desvinculado de toda uma estratégia de assistência farmacêutica o ministério ele gastava em torno de 6% do seu orçamento 5% do seu orçamento com assistência farmacêutica hoje está em 12% então hoje a gente já está com gasto de medicamentos em torno de 11 bilhões de reais ele era inferior a 5 bilhões de reais há pouco há 5 anos atrás em torno de 3 bilhões em 2003 e foi crescendo mas o importante é que ele não foi crescendo o valor para mim não tem significado em si ele foi crescendo e fornecendo medicamentos para hemofílicos para tratamento de AIDS vacina para a população incorporando incorporamos a vacina para pneumococos que era uma das principais causas de diarreia infantil de mortalidade infantil ou seja são programas que estão ampliando muito o acesso à saúde então eu acho que no campo dos desafios essa integração de todos os programas ela é fundamental e nesse sentido eu te digo qual é o grande desafio para 2012 é a gente consolidar o programa ampliar a rede para os municípios de extrema pobreza que eu acho que é uma marca que a gente pretende contribuir com esse governo e ao mesmo tempo a gente fazer um estudo cuidadoso para ampliação dentro de uma política de assistência farmacêutica do programa farmácia popular eu te digo está na pauta de discussão sim a gente poder estudar a ampliação dentro dessa ação responsável em que um programa é complementar ao outro e não que um programa compete com o outro acho que isso é algo importante até porque é irracional você ter disponibilizado em vários programas o mesmo medicamento por exemplo você tem que racionalização do custo e eu como farmacêutico defendo isso mesmo que para se padronizar o medicamento tem que ser feito um estudo realmente com bastante cautela porque não é só você padronizar o medicamento você tem que da continuidade do fornecimento daquele medicamento então isso é bem importante mas hoje realmente a maioria dos pacientes são contemplados com isso agora que outros que outras doenças seriam prioritárias para se pensar aí no aumento do elenco bom na verdade existe agora o medicamento para colesterol que está com 90% de desconto de desconto eu penso que ele seria um que poderia também entrar como gratuito porque ele está bem associado com doenças cardiovasculares diabetes e colesterol alto então quando junta essa tríade você tem o risco cardiovascular muito aumentado então é uma outra linha que poderia entrar nesse programa saúde não tem preço mas existem outras doenças também que tem alta prevalência como hipotiroidismo tem pessoas com distúrbios metabólicos tudo isso vai influenciar eu já digo que essas informações como está passando além de ser um programa muito prazeroso participar eu estou também prestando atenção já são sugestões boas que a gente vai incorporar que teriam uma racionalidade do ponto de vista do programa Lúcia eu esqueci de falar uma coisa que eu queria marcar até como secretário também de ciência e tecnologia quando você falou dos grandes desafios a gente tem um grande desafio olhando aqui pra universidade como é que a gente começa a incorporar ciência e tecnologia em saúde nesse país a gente ainda está fraco na produção do conhecimento científico e tecnológico hoje a gente a gente está importando de produtos pra saúde mais de 10 bilhões de dólares então a gente tem um desafio de ter uma base produtiva nacional que permite a gente avançar porque quando a gente tem uma base produtiva nacional a gente faz como no farmácia popular senta em volta de uma mesa e fala gente vamos fazer um programa social vocês vão perder um pouco na margem de lucro mas vão ganhar na escala vocês vão trazer produtos inovadores e que trazem ganhos de saúde de verdade pra população e não apenas bugigangas da saúde assim vamos trazer coisas boas então tem um grande desafio aí que é uma agenda mais estruturante mais de longo prazo mas que é muito importante e que a gente está se movendo já tem mais de 30 parcerias com público privado pra desenvolver medicamentos no Brasil e outros produtos que é um grande desafio que hoje está na agenda nossa como é que a gente tem uma produção e uma tecnologia no Brasil pra permitir o acesso universal isso é algo que eu gostaria também de destacar isso é importante porque hoje o programa de HIV AIDS que é referência mundial isso é indiscutível ele tem esse princípio da produção nacional vários dos medicamentos disponibilizados hoje são produzidos por laboratórios nacionais como por exemplo farmanguinhos que produz vários medicamentos antirretrovirais eu tenho até Bruno uma notícia que você vai gostar de ouvir o Brasil ano passado passou a produzir mais no Brasil do que importar medicamentos pra AIDS nós éramos dependentes de importação e com esta política estamos produzindo mais do que 50% do que a gente consome gerando emprego renda e conhecimento aqui no Brasil então isso é uma dimensão muito interessante que a gente articula o conhecimento com o acesso você quer comentar isso Bruno? não só reforçar o que eu estava dizendo que realmente isso é importante pro próprio aprimoramento dos farmacêuticos aqui presentes né no Brasil pra que realmente aprendam mais as tecnologias que o paciente realmente ele tenha essa garantia de que vai ter o medicamento hoje eu trabalho na farmácia escola investimento mais em pesquisas isso eu trabalho na farmácia escola da UNB que é do HUB que é unidade dispensadora do antirretroviral e você não vê falta do medicamento porque você vê uma grande variedade de medicamentos que vão poder ser manejados de acordo com o problema do paciente se ele por exemplo tem o colesterol alto por conta de um medicamento ele pode trocar então realmente é um valor inestimável do conhecimento da tecnologia de você treinar vários profissionais da saúde principalmente farmacêuticos que vão estar na produção e nessa área há perspectiva de ampliação desses investimentos mais uma coisa boa aqui para dizer hoje está sendo uma boa conversa porque é muito importante a gente passar esse otimismo também eu acho de coisas boas para a gente poder enfrentar os problemas com mais força ainda o ministério ampliou seu investimento na produção e na pesquisa no país de cerca de 100 milhões para de 120 milhões para 400 milhões do ano passado para esse ano ou seja está dando uma clara mensagem que a gente vai ter em 4 anos uma perspectiva de investimento de 2 bilhões para geração de conhecimento de produção no país já temos bastante sucesso na área dos antirretrovirais como foi mencionado medicamentos para AIDS e vacinas também e isso eu digo que agora a gente não está manco a gente tem uma estratégia que de um lado prioriza o social prioriza o acesso e de outro lado está criando a base de conhecimento de produção para que a gente possa caminhar juntos então a gente fica se as duas políticas não são associadas eu não tenho como garantir o acesso universal a longo prazo do que a população precisa a gente diminuiu a dependência do mercado externo da produção externa que a gente sabe que países de primeiro mundo que são os grandes fabricantes os grandes produtores de medicamentos pesquisadores eles pesquisam normalmente aqueles medicamentos que vão ser úteis para aquela população então doenças por exemplo como tuberculose ranceníase que são doenças mais prevalentes em países de terceiro mundo ou emergentes como o caso do Brasil eles muitas vezes não produzem esses medicamentos não inovam nessa área então ter essas tecnologias aqui dentro do Brasil é muito importante a gente vai poder produzir o que realmente a gente precisa e parar de importar tecnologia que gera muito gasto e que muitas vezes a gente importa mas a gente não tem a renovação dessa importação porque eles não pesquisam mais essas doenças e há também ações no sentido de troca de tecnologias de intercâmbio de tecnologias como Cuba com Cuba no caso dos remédios para o câncer para o câncer acabamos de vir uma missão é a Cuba onde a presidenta Dilma estava presente e são mais de 20 medicamentos que estão sendo desenvolvidos conjuntamente com Brasil e Cuba pegando diversas áreas como a área oncológica que talvez seja a de maior destaque então hoje a gente está com essa agenda de cooperação de desenvolvimento tecnológico muito importante mas o Bruno mencionou algo que muito importante são as doenças negligenciadas se a gente não tem uma produção local a gente não pode induzir aqueles medicamentos que muitas vezes não tem grande interesse econômico e a gente tem um caso que me deixa muito satisfeito de poder falar é o do medicamento para doença de Chagas o benzonidazol é um medicamento que nenhuma indústria privada mais tem interesse fazer no mundo e o Brasil está se tornando o único produtor mundial desse medicamento para a população que tem doença de Chagas e que não teria mais acesso a medicamentos nenhum fazendo uma articulação de um laboratório público produtor de Pernambuco com a empresa com a empresa privada nacional Nortec então a ideia de que a gente também está fazendo esse arranjo para produzir aquilo que o interesse econômico e privado não seria suficiente e a gente vai começar a exportar agora a tecnologia exatamente infelizmente o nosso tempo se está esgotando eu vou dar um minuto para cada um para considerações livres Bruno por favor bom muito obrigado pelo convite eu gostaria de falar para o telespectador que a gente tem no nosso site da UNB pode falar o site que a gente vai acreditar ali na tela é fs.unb.br a gente tem algumas bulas que a gente produz no Hospital Universitário de Brasília com linguagem adaptada para o paciente com uma linguagem bem fácil ele pode realmente ler sobre aquele medicamento e aí ele vai começar a conhecer o medicamento e com isso melhora a adesão porque a gente sabe que conhecimento é que gera saúde muito obrigada Bruno secretário bom primeiro queria também dizer da satisfação realmente foi uma conversa muito boa espero que seja útil para o telespectador e eu queria deixar a mensagem que assim a gente tem que realmente acreditar nesse país hoje somos a sexta economia do mundo mas a gente tem que pagar a nossa dívida social acumulada em toda a nossa história eu acho que a gente ainda tem uma desigualdade muito grande temos um sistema de saúde em construção e eu queria deixar o recado para o cidadão brasileiro tome o SUS o sistema único de saúde como um patrimônio nosso ele precisa ser criticado precisa ser questionado mas para avançar e para ser cada vez melhor e nós estamos completamente comprometidos com isso associando o acesso à saúde e o desenvolvimento nacional a geração de tecnologia de produção e riqueza nesse país essa é a mensagem que eu queria deixar e que nós estamos muito esperançosos de avançar nesse campo muito obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre os programas saúde não tem preço e farmácia popular agradecemos a presença de nossos convidados Carlos Gadelha secretário de ciência tecnologia e insumos estratégicos do Ministério da Saúde e Bruno Gedeon farmacêutico da UNB Universidade de Brasília agradecemos também a sua audiência você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo twitter www.twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá novas cenas Obrigado.